Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título a profecia sobre Santos Dumont. O céu cair ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho ao mais, feito um balão. O céu cair ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho ao mais, feito um balão. Bem, meus queridos amigos e irmãos, hoje trago aqui para vocês uma coisa linda, partida do plano espiritual para a terra. É que o médium Ernesto Castro, em 30 de julho de 1876, na cidade paulista de Silveiras, recebia uma mensagem assinada pelo espírito Estevam Montegofier, falecido em 1799. Da qual extraímos os seguintes tópicos. Vencer o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia, em um motor que sirva para conduzir o homem. Eis o problema que será resolvido dentro de pouco tempo. Essa máquina poderosa de condução não há de ser utopia. O missionário que traz esse aperfeiçoamento à terra já se encontra entre vós. Os balões, meros exploradores e precursores da admirável invenção, nada, pois, serão perante o belo e portentoso pássaro mecânico. Brasil, tu que foste o beço dessa grande descoberta, serás em breve o país escolhido para demonstrar força dessa grandiosa máquina aérea. Eis o prognóstico que vos dou, ó brasileiros. Estevam Montegofier, meus queridos irmãos, e seu irmão José conquistaram merecidos laureis graças às ascensões em aerostatos na capital francesa por volta de 1783. A comunicação mediúnica em apreço foi recebida quando Alberto Santos Dumont contava apenas com 3 anos de idade, pois nasceram a 20 de julho de 1873. Naquela época, último quartel do século XIX, ninguém conceberia que o mais pesado que há pudesse se estabilizar no espaço, nem muito menos flechá-lo, qual o alado bólido em todas as direções. A imensidão atmosférica era praticamente indevassável, visitada tão só pelos balões livres, esféricos, que voavam ao sabor dos ventos. Mas Santos Dumont, conforme ele próprio afirmou, mais tarde, sabia que a solução pairava no espaço. E com muita propriedade o disse de suas iniciais experiências no espaço, com os vários balões que construiu, foi que efetivamente surgiu o famoso 14 bis, o primeiro aeroplano propriamente dito, provido de um motor de 50 HPs. O 14 bis da proeza no campo de Bagatelli, em 12 de novembro de 1906, foi o embrião das grandes aeronaves do presente, se não mesmo das grandiosas naves interplanetárias do futuro. Cumpria-se a profecia do aerostata francês. Os portentosos pássaros mecânicos que se cruzam nos céus, atualmente, envolveram todos daquele passarinho emplumado, gerado a duras penas pelo pai da aviação. Lepetite santou, como carinhojamente o tratavam os parisienses. Ressalte-se que o vaticínio de Estevam Montegolfier, frisando seu Brasil, o berço dessa grande descoberta, traduz-se numa alusão patente ao nosso Bartolomeu Gusmão, o padre voador. Guzmão e Santos Dumont se confundem, pois são o mesmo espírito que viveu em épocas diferentes e em diferentes envoltórios carnais. A lei da reencarnação, só ela, explica isso muito bem. Então, meus queridos irmãos, que maravilha vermos essa profecia absolutamente confirmada aqui no nosso Brasil. Vira até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta a cera até o fim Do alto coração Mais alto coração Bem, meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de paz. A ti, alma querida, teve um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.